Trago dinamites no pensamento. Fósforos na fala, por isso tanto calo. Cansei de ser pesado e ter forma definida. No dia em que resolvi levitar, foi justamente nesse dia que todas as coisas foram para o ar. Bom, gente, vamos ver quem vai para o ar no Cantos do Sul da Terra de hoje. Eu uso da palavra para instigar essas coisas, o não dito, mas numa palavra. Então, ela serve como um gancho, como um gatilho para você soltar o seu... Na noite E me pergunta se amanhã volveré a volar Como esses dias de amarnos sem decir, não pode Com essa história de querer nos separar, não tem mais Está aí o poeta Júlio Alves e a cantora e compositora cubana Indira Castro. E a gente começou o programa de hoje com esse ódio de casa de Fósforos na Fala. Fósforos na Fala, sentir um cheirinho de pólvora no ar, ouvir o riscar do fósforo. É assim que esse cara escreve, é assim que ele fala também, porque tem muita oralidade na poesia dele. Será? Ele que vai dizer. Ele nos dá o prazer de estar aqui na beira do fogo. Muito obrigado, Júlio Alves. Opa, prazer aí, prazer por estar compartilhando aí com o companheiro de literário e música também. É um grande prazer estar aqui para soltar essas pequenas chispas. Pois é, na verdade, bom, primeiro, antes de tudo, um prazer nosso, mas uma ponte que a gente já estabeleceu lá no Outro Fogo do Cantos Rádio há muitos anos, né? Há muitos anos mesmo, lá pelo início do programa. Estamos falando de 13 anos atrás, ou um pouquinho menos do que isso. E essa característica é notável quando a gente lê, mas também quando a gente conversa contigo, fósforos na fala, né? Tem uma coisa de intenção explosiva, incendiária, como é que você chamaria? Eu diria, assim, provocativa, né? Porque eu uso da palavra para instigar essas coisas, assim. O não dito, mas numa palavra, assim. Então, ela serve como um gancho, como um gatilho para você soltar o teu... É interessante porque esse calar já está naquele ó de casa que a gente deu, quando você fala no Swassos na fala, você fala por isso tanto calo também, né? E o calo, quem ouviu outro tipo de calo, pode ser? Outros calos, calos da estrada, calos do movimento. Cara, há quanto tempo isso? Quando é que começou o poeta Júlio Alves? Pois então. Eu escrevo, assim, já há um bocado de tempo, assim, mas... Numa época, lá por 90, eu fazia parte de uma banda pop rock, assim, também com autoral, com músicas autorais. E ali eu escrevia também, fiz uma letra e a gente era um processo coletivo de criação. Então, eu escrevo antes disso, né? Mas, por poesia, assim, você dedicar mesmo foi, acho que 2000, ali, um pouco antes de 2000, que aí eu comecei a ir atrás mesmo, assim, deste específico, né? Deste escrever poético, assim, focado na poesia. Então, fui fazer oficinas literárias, Thelma Scherer, Mário Pirata e outras pessoas também. Participei de grupos, assim, então... E muito sarau. Então, foi uma forja na peleia mesmo, assim, né? Sem dúvida. E a gente encontra essa musicalidade. Tu fala, puxa, comecei no assunto musical, no assunto da letra, de canção, de rock, enfim. Mas não necessariamente com um formato fácil. Ao te ler, a gente pode pensar facilmente numa melodia em cima. Mas a musicalidade está ali. A musicalidade está na poesia, mas de uma maneira muito característica no que tu fazes. E vou até dar uma dica para o pessoal em casa aí, que procure no YouTube o aniversário de quatro anos do Cantos do Sul da Terra Rádio, lá em 2015, em que tu fazes uma participação ali. Tu tens uma ligação também com esse universo hispano-americano. Tu curtes isso, a gente falou disso, tu escutas esse tipo de música, enfim. Daí vem algo da tua poesia, assim, deliberado, consciente. Como é que tu te relacionas com esse mundo hispânico da nossa vizinhança e do nosso território comum? Pois é. Eu acho que isso a gente tem em comum que o nosso norte é o sul, né? Eu tenho esse olhar, assim, que somos feitos deste torrão de chão, assim, né? Sul. Somos, assim, estamos aqui no fronteiriço, ao Paesito, né? Uruguai, que até, inclusive, meu avô era uruguacho. Era, assim, então, e este olhar, assim, né? Porque percebo que este é a minha têmpera, este lugar aqui é onde fui, assim, né? Vendo, lendo pessoas, né? Que dão... E tu é um referencial enorme, assim, né? Tu me fez ouvir coisas, assim, que depois fui atrás e coisa e tal, né? Por este... Vocês que me fizeram. É o que eu digo, o cara corre atrás para apresentar ali no Cantos, né? Você diz, como esse cara conhece coisa? Conhece coisa nenhuma. Às vezes, estou na sala de aula ali, fazendo a pesquisa. Naquele momento, quanto poeta interessante a gente conheceu e músicos para produzir. Todos nós aqui, sobretudo nas emissoras públicas, né? A gente corre atrás para produzir uma coisa bacana com conteúdo, com estofo, e vai aprendendo junto, né? E tu falas no avô uruguaio, tu tinha me falado fora do fogo aqui, no pai fronteiriço, no pai bagiense. E o Júlio, nascido, aonde vocês esperam que ele tenha nascido? Deixa que ele conta. Bom, eu sou... Eu vim, assim, eu estreei nesse planeta aqui lá por 66. Somos, acho que até, assim, da mesma leva, né? Cavalos de fogo. Isso. E, então, eu nasci em Criciúma, Xer. Isso em 66. Mas, aí, em 71, o meu pai encerrou a função, porque ele trabalhava em minas, né? Minas, extração de carvão. Ele era eletricista de mina. Então, ele descia. E aí era aquilo, né, Xer? No socavão, como dizem os castelhanos, né? No túnel da mina, né? É, e isso aí, assim, tem uma insalubridade tremenda, assim, né? Então, ele, querendo se preservar, ele saiu dessa e veio para... Voltou para o Rio Grande do Sul, né? A minha mãe é catarinense. Mas eles se conheceram aqui em Porto Alegre. Aí eu já não sei precisar direito o ano, né? Mas, em 71, daí, no fim, ele encerrou lá o... Encerrei também a vim, né? Viemos para Cachoeirinha primeiro, depois Gravataí. E aí fiquei em Gravataí uns 30 anos, depois vim para Porto Alegre, em final de 99. Então, uma cobertura espacial legal de sul da terra aí, do avô uruguaio para o cara nascido em Santa Catarina. Pena que eu não tenho aqui nada feito de Criciúma, porque Criciúma é aquela taquarinha, né? Aquele tipo de bambu que age um pouco como uma trepadeira dentro do mato. E eu tenho... Uma hora eu vou trazer aqui um chapéu de Criciúma feito pelos Guarani. A coisa mais linda. Essa coisa do mineiro, Júlio, assim como as pessoas prestam atenção no povo da literatura, cuja família vinha do mundo ferroviário, né? O mundo mineiro também tem... Puxa, as metáforas com a mina estão aí à vontade, com o garimpo, com o precioso, com o que vocês quiserem, com a riqueza. Mas o mundo mineiro tem um caldo de cultura muito impressionante. E eu quero aproveitar, não sabia dessa coincidência, quero aproveitar para te mostrar a música que eu preparei para mostrar para ti, para o pessoal de casa hoje, que é daquele nosso velho amigo, Atahualpa Jupanque, né? Que volta e meia a gente fala nele. E que não é... Essa não é específica sobre o mundo da mineria. Mesmo ele sendo o cara que diz cor de sangue mineiro, tem o ouro do patrão, né? Ele está sempre interessado nesse ambiente, no ambiente andino e tal, embora a gente esteja falando de outro tipo de mina aqui. Mas ele é do verso, ele é da copla, do verso popular. E ele está andando assim e diz, puxa, está nascendo uma copla. Imaginem uma urgência. Está nascendo um verso. E eu não tenho uma percussão para me acompanhar. Porque naquelas regiões que ele está querendo citar ali, se acompanha com a carra. Aí ele olha para a lua, para a lua cheia lá em cima e diz, puxa, essa aí podia me ajudar, podia ser a minha caixa. Porque essa caixa de percussão se segura assim ao lado do rosto e se bate nela enquanto se faz o ritmo do verso, né? E ele apresenta esse verso e diz, é tudo o que eu tenho e eu venho deixar. Vamos escutar? Bora. Vamos lá. Me está quemando no peço a copla de Dona Vidala E ando só por o monte, não tenho bomba, nem caixa A vida é toda caminos, toda arenal e distância E essa copla consumindo meu coração com sua braça E as minhas caixões, toda a minha caixa e entono Para mim pago um cantar E as minhas caixões, toda a minha caixa e entono E as minhas caixões, toda a minha caixa e entono passa, ai se pudiera ayudarme, ai se la luna bajara se la tuviera en mis braços tendría la mejor caja patinquearla despacito mientras suelto la vidala no debes ser santiagueño quien no sabe vidalear por eso traigo esta copla en mi única prienda la vengo a dejar para cantarle a Mailín a Añatuya y a Lavanda a Herrera, Suncho, Corral a Salabina y Barrancas y a andar por todo Santiago con una luna por caja después después perderme en el monte buscando la Salamanca ay mi Santiago querido es mi única prienda la vengo a dejar yo no sé, Julio, si tu tens este interesse, este ponto de vista que esse cantor de Vidala, de Coplas mostrou aqui, eu não sei se um artista precisa ter esse ponto de vista, a ideia de isso são as coisas que eu vou deixar, isso parece um pouco lógico. puxa, puxa, quando eu me for, meus versos aí estão, minha música aí está, mas eu não sei se é uma obrigatória preocupação de um criador, de um cara da literatura, de um cara da arte, às vezes essas coisas ficam meio formatadas, não sei, diz tu aí, como é que tu lida com isso? poi bueno, tre VC, eu não quero ver a estátua, não é homem, não é, aí os pombos vão se refestelar em cima, não é homem, mas sei lá, é assim, também não tem essa pretensão, mas escrever sempre acaba sendo, ficando assim, não é? e são pegadas são pegadas de quem por aqui passou escrever acaba ficando e escrever bem nem se fala daí sim, aí fica bem mais ainda isso aí já compete a quem lê eu vou mostrar para o pessoal algumas das tuas coisas aqui mas eu queria te perguntar tu falaste do trabalho na mina lá em Criciúma do teu pai, enfim e esse papo da dinamite é uma alegoria ou é bem assim como a gente lê no teu livro, na tua apresentação é bem assim porque como está já no texto de orelha que faz a apresentação então esses duas caixas de dinamite saiu foi o meu primeiro os meus primeiros seis meses vamos dizer assim foram dentro de duas caixas de dinamite como meu pai trabalhava na mina eles claro que usavam de dinamite para fazer a retirada do carvão e ele pegou duas caixas de dinamite deu uma lixada emendou e ficou o meu chiqueirinho que acho que é assim que acho que ainda hoje ainda se diz assim chiqueirinho onde põe as crianças ali até os seis meses que depois começa a andar já ninguém segura né homem um chiqueirinho que promete a mais pura e sublime tranquilidade austeridade feito de dinamite o que vocês acham não de dinamite exatamente mas com um pouco daquela alma e daquela aura resquícios de pólvora certamente tinha algum TNT sensacional como é que não ia ter chispas na poesia desse cara eu estava mostrando aqui duas caixas de dinamite diga-se de passagem que gráfica bonita que bela edição que está saindo do forno puxa dinamite no forno não sei se é a melhor ideia mas enfim está saindo do forno e tem coisas para rolar aí feira do livro enfim o que tu quiseres dizer sobre duas caixas de dinamite pois então é este aí estava assim já com ele em demida assim em pensava já em colocar ele lá por dois mil mas aí então veio veio esta esta época de pandemia e ficou tudo daí aí foi tudo para o ar mesmo e ficou assim ficou lá na latente ficou na dormência e agora saiu aí com pela selo Casa Verde da nossa amiga em comum Laís Schaff está belíssimo ficou ficou bem legal o projeto gráfico assim foi foi o livro assim mais trabalhado com a editora que eu dos outros dos outros desse é o quarto os outros três foram claro tenho vínculos mas este é o assim é onde foi o o pormenorizado assim vimos juntos cada cada etapa então foi foi bem participativo assim então isso foi interessante assim isso é muito legal esse tipo de construção assim e bom não é não é o teu primeiro livro eu quero mostrar os outros mas comenta isso da feira que tu me dizias tem data na feira já para o pessoal estar contigo sim sim vai ser 13 de novembro não sei precisar a hora mas vai ser 13 de novembro porque mudou mudou umas três vezes a data mas ia ser primeiro 13 um belo número por sinal no dia dia 13 de novembro então vai ser uma sessão de autógrafos e depois vai ter outras outras assim outras pequenas explosões por aí porque assim sarau e coisa e tal é sempre de divulgação vai ter mas bora bom pessoal fique atento a as manifestações píricas que vão surgir por aí e quando eu trago aqui coisas que escrevi e você diria diferente esse é o anterior imediatamente anterior deixa eu mostrar aqui eu gostei muito desse título né você diria diferente é uma bela provocação provocação de quem tem fósforo na fala mesmo pois é é esse aí foi pela editora Patuá 2018 e foi assim né também é um é outro apanhado de vários anos assim porque eu em todos os livros assim nunca é de um de um período só de um datado vamos dizer assim ele sempre é uma coleção de coisas que eu escrevo aí um dentro da uma hora para a seleção dessas desses feitios assim de para registrar em livro eles acabam sendo este este apanhado né deixa eu aproveitar e mostrar os outros dois aqui porque tu tá no quarto livro então vamos mostrar essa essa fazer essa antologia aqui conserto feito de estragos estragos assim né com o prefixo estrago é um pouco ressaca também é também também é e assim esse conserto também mexendo com essa outra né essa conserto com C né que bom é a provocação tá aí né é muito mais interessante ao ser o segundo livro porque faz essa citação sonora essa outra possibilidade do conserto com S quando o teu primeiro livro se chama justamente a palavra enguiçou a palavra enguiçou e precisou de conserto né pois então tá aqui ela quando foi que saiu esse primeiro livro este primeiro foi um edital lançado pelo IEL Instituto Estadual do Livro né em 2013 2013 foi foi o lançamento deste porque era uma coleção assim tinha várias outras vertentes da literatura aí tinha um lá que era de poesia e eu nessa época eu fazia uma oficina de produção textual literária focada na poesia com Mário com Mário Pirata na Casa de Cultura Mário Quintana então e ele disse ó lançaram um edital e vamos lá né quem quem aí tiver os os seus guardados de gaveta aí então foi aí fui lá protocolei o a papelada lá e para minha surpresa grata surpresa diga-se de passagem foi um dia estava lá escrevendo e me ligaram do IEL dizendo que que tinha que tinha sido contemplada essa e é lá que começou e de lá que veio pelo menos em termos de registro em letra de forma como eu sempre digo a moda antiga aqui esse rastilho né esse rastilho que só segue de de fogo de chispa de explosão inclusive de palavras em conserto em guiço Júlio Alves muito obrigado opa satisfação enorme estar aqui e quem quem quiser assim eu tenho faço bastante trabalhos também posto bastante nas redes sociais essas né essas esses assim de grande assim dessas redes assim então quem quiser Júlio Alves vai estar estampado essa essa este ser que sou eu então é um prazer inenarrável assim sabe que espero que essa nossa parceria ainda renda mais mais frutos vamos dizer assim sem dúvida nenhuma não se apaga não se apaga a gente vai para o intervalo como sempre como sempre e com a poesia do Júlio hoje com a poesia do Júlio vamos salvar a palavra palavra aqui pousou fez ninho arrumou par multiplicou saltou de linha voou com a sintaxe desfez-se do parágrafo brincou na rima bem abusada quebrou vírgula quando a folha viu já tinha sido maculada palavra virada poesia do Júlio do Júlio Amém. 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 O grande do peito, brilhando em minha voz Ser a mulher Ser a mulher Não é a minha garganta que canta Está bem, mas como canta essa garganta, né? Essa garganta coletiva, será que é isso que ela quis dizer nessa letra? Vocês sabem que se o sul da terra, imenso sul da terra, imenso sul da terra Que tem tanto espaço ao norte, que ainda pertence à sua alma, ao seu ser, à sua essência Se ele fosse um país, eu gostaria de cantar sobre o nosso sul da terra Vivo num país livre, o qual somente pode ser livre Um prazer enorme receber a compositora e cantora cubana Indira Castro Acompanhada do Luciano de Leon, muito obrigado Muito obrigada pelo convite Não é minha garganta que canta? Não, são todas Eu falo sobre isso, sobre todas as mulheres cantando Através da minha voz Sobre as coisas, sobre os males da sociedade Nessa música, especificamente Alguém poderia brincar, Sintes? Um dia eu queria trazer alguém, Castro, de Cuba Aqui para o canto do sul da terra Indira Castro Vamos começar por esse nome aqui Indira Indira Para muita gente, essas coisas sempre são discutíveis É a lua A Indira pode ser a lua lá em sânscrito Mas a Indira é a Indira A Indira indiana A Indira Gandhi Tu és uma jovem Quantos anos tu tem? 35 anos 35 anos Como é que é a história dessa Indira cubana? O que que te criou na tua Cuba há 35 anos? Há 35 anos Minha mãe Ela quis Era uma mulher Ela foi uma mulher muito tímida Muito contida Toda a sua vida Por jeito que foi criada Então ela falou Ah, eu quero ter uma filha E estava pronta para isso E cheguei E ela colocou o nome Indira Porque ela sempre falava Eu quero que você seja todo o que eu tenho dentro A liberdade A expressividade Tudo o que ela não foi Ela queria para mim Então colocou o nome de uma mulher que era líder Que era grande Então aí começa a história Eu sempre amei as artes Em geral Tudo Artes Toda a expressão E eu sempre falo que eu gosto De tudo o que podemos fazer com paixão Com o coração E comecei a compor com oito anos Mais ou menos Minha primeira música oficial Como falo Foi aos 11 anos E sempre gostei da música Do dança De tudo em Cuba Tem um movimento muito forte para as artes E foi muito bom para mim O desarrollo que tive Artisticamente falando Vocês não tem ideia Como eu gostaria de dizer Que estou trazendo algo Que seja uma descoberta do Cantos Que seja uma prospecção Um garimpo nosso Inédito Ou algo assim Ao contrário A Endida está trabalhando muito Aparecendo muito Em Porto Alegre Neste momento Não só em Porto Alegre Evidentemente Mas ela está vivendo aqui Vivendo aqui há pouco tempo E é claro Que quando a gente pensa Em Cuba Em música cubana Vem uma série de coisas prontas Na cabeça Quem é da minha idade Uma geração anterior à tua Tem de cara A referência que eu fiz agora Na entrada Neste bloco Que é Silvio Rodrigues Que é Pablo Milanese Que são caras Que podem passar Ou não Por um recorte político Para quem os escuta Para quem gosta deles Ou para quem não gosta Mas que não se pode negar Que são caras grandiosos Grandiosos musical E literariamente E Cuba é assim E Cuba parece ser Será que isso é uma fantasia De brasileiro Parece ser muito parecida Com o Brasil Musicalmente Em termos literários Tu acha que é assim? Sim, acho que é assim Esse foi um dos motivos Por que eu escolhi Vir para cá Morar Com toda a minha família Porque eu sabia Que também temos similitudes Não só musicalmente Sino também socialmente Artisticamente falando Então em Cuba Eu cresci Escutando Bossa Nova Só não escutava muito samba Mas lá escuta muito Bossa Nova E MPV E Silvio Rodrigues Pablo Milanese Também foram referentes Muito fortes Para a minha criatividade Para tudo Porque é o que você falava Literariamente E musicalmente São grandes nomes Da música internacional Não só cubana E são compositores Que sempre amei E eu sempre falava Que eu gostaria De haver escrito Jolanda Por isso sempre Que pôs o canto Muito lindo Eu gostaria Eu gostaria de ser A Yolanda Para quem foi escrito Também claro Porque que coisa mais bonita Que é aquilo ali Então Vamos fazer uma pequena revisão Aqui A Indira Não é um unicórnio azul Porque esse grande Silvio Rodrigues Quando quis falar De algo raro E único Ele quis falar Num unicórnio E mais ainda Num unicórnio azul Mais difícil de encontrar Do que um unicórnio Um unicórnio azul Ela não é um unicórnio azul Por mais talentosa E pessoal Que ela seja Personal No seu trabalho A garganta dela É a garganta de todo mundo E é a garganta de muita gente De Cuba Do Brasil Da mulher Da negritude Enfim Tudo isso Está muito presente Eu queria perguntar E muito claro Na tua intenção No teu discurso Eu queria perguntar Para o Luciano Se é a impressão minha Ou se Essa mão direita dele Nesse baixo cinco Aí Ajudaram a fazer A ponte Entre o som caribenho E o som brasileiro Porque a gente Pareceu escutar Um pouco isso Uma coisa De samba Com ritmo caribe Será que era isso? Obrigado pela presença também Eu que agradeço A oportunidade E sim A gente tenta Trazer um pouco Dessa fusão Dessa mistura Porque Eu já Eu conheci A Indira Justamente porque Eu Estudo E Tenho trabalhos Com música latina Em Porto Alegre E região Aqui E Com a música caribenha Em si Tocava Com a banda de salsa Enfim E Pela Pela própria Formação De tocar Música Brasileira Tocar Outras Coisas Também Eu acabei Quando a gente toca Junto Acaba tendo Essas linguagens Se interagindo Acho que Acho que Essa O que Acaba Soando O que a gente Acaba entregando E é uma das coisas Que ela está sempre Instigando que a gente faça Por isso Esse duo Baixo e voz Acaba Funcionando Pelo menos A gente curte É um formato Muito interessante Muito bonito A gente já segue Com esse papo Mas vamos aproveitar Que vocês estão aí Prontos Para fazer alguma outra O que vocês poderiam Mostrar para nós Poderíamos fazer Uma música Que do início Foi criada Para tocar Desse jeito Baixo e voz Que se chama La Historia de los Dos Vamos lá Por defendernos Del dolor Dolor Tuvimos Y por cuidarnos De la desventura Olvidamos Que lo que está escrito No tiene cura Por apegarnos A lo más seguro Nos olvidamos Que el amor Es vuelo A ojos cerrados Corazón Sin miedo Hacia lo más oscuro Que pasó Que Nada quedó Nada quedó A dónde fue La historia De los dos Como será Mañana estar Sola sin ti A la mitad A la mitad Quizá no supe Cómo dar amor Quizá no supe Cómo despedirme Quizá no supe Cómo ser mejor Antes de irme Por apegarnos A lo más seguro Nos olvidamos Que el amor Es vuelo A ojos cerrados Corazón Sin miedo Hacia lo más Oscuro ¿Qué pasó Que pasó Nada quedó Nada quedó A dónde fue La historia De los dos Como será Mañana estar Sola sin ti A la mitad Está ahí Ahora Enquanto Enquanto A gente Estava Fora Aqui Da cena Estava Aqui Na beira Do fogo Mas Ainda Não Estava Com Vocês Eu Explicava Comentava Um pouco Com a Indira Algumas Coisas Que estão Aqui Nesse Cenário Que estão Aqui Na nossa Ambiência E tal E Entre Essas Coisas Pelos Instrumentos Pela Planta De erva Mate E tal Eu disse Isso são Coisas Que aqui Para indígenas Bem dessa Região Desse sul Aqui São Mecanismos Caminhos De cura Quase Todo mundo Quando pensa Em Cuba Ou muita Gente Quando pensa Em Cuba Contemporaneamente Pensa Em medicina Porque Cuba Tem Ponteia Ponteia No continente E no mundo E para Algumas Especialidades E para Algumas Práticas Na medicina E porque A gente Tem aqui A experiência De que Trabalhem Aqui Militem Aqui Médicos Cubanos E tu Passaste Por esse Caminho Também Tu andaste Pela medicina É uma Outra cura Diferente Da cura Do canto Como é Que é Essa história Eu Sempre Na minha Família Todo mundo Estuda Estudou Medicina Ou Trabalha Com saúde Minha Mãe Era professora Da universidade De medicina Minha tia Era Médica Então Todo mundo Tem Relação Com O campo Da saúde Então Para elas Era muito Importante Também Sabe Quando são Todos Músicos Encenam Música Então Para mim Foi a medicina E eu Eu comecei A amar Medicina Com Quase 15 Anos E decidi Que era O que eu Queria Para a minha Vida Estudei Até Quarto Ano A carreira De medicina E eu Gosto Muito De lembrar Que Na minha Salão De Clases Na faculdade Na universidade Tem Um 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 Muito Lembradas Por mim Que falavam Quem estuda Medicina Não sou Aprenda de medicina Quem fala Que sou Aprenda de medicina Nem de medicina Sabe E é isso Eu aprendi Muito Sobre a medicina Mas as principais Coisas Que eu levo Comigo Da carreira De medicina Que não me formei Mas Aprendi Sobre Compassão Aprendi Sobre Força Sobre Resilência Sobre Empatia Leções De vida Coisas Que eu Vivi Durante A carreira Que agora Eu ensino Para os meus filhos Eu ensino Quando faço Uma música Eu levo Todas as partes Não como doutora Agora como artista Como ser humano E foi muito bom E é um ponto de vista Um conceito Que tem muito a ver Com uma cultura Em que O ponto de vista Sobre a medicina E não só sobre a medicina É o ponto de vista Coletivo E o ponto de vista Solidário Isso Para mim Talvez Estabeleça Em grande parte Essa diferença Tu Antes de vir Para o Brasil Sorte A nossa Veio para o Brasil Fica aqui Mas Tu já tinhas morado Em outros países Além de Cuba Tu já tem Um registro Um álbum teu Com canções tuas De 2022 Fala um pouquinho Sobre O já construído Aqui Nessa tua carreira Sim Eu morei Antes de vir Para o Brasil Morei em Suriname E lá trabalhei O tempo todo Como cantora Com uma banda De música latina Com todos os ritmos Latinos Carivinhos Bem Porque lá gosta Muito também Da música Às vezes as pessoas Falam Que não gosta De salsa Todo mundo gosta De um jeito Que pode Que consiga interpretar E curtir Então Lá trabalhei Com música latina E quando comecei Aqui Quando comecei A morar aqui No Brasil Eu tinha a ideia De fazer A minha música autoral E foi Uma coisa Que comecei A fazer aqui A divulgar Porque eu Já te falei Que comecei A compor Com muito Muito pequena Oito anos E em Cuba Às vezes cantei A minha música Participei em concursos Mas não fiz um álbum Como fiz aqui Além de que são Músicas gravadas Em Cuba Foi aqui Que comecei A tomar mais sério Esse trabalho Porque são músicas Que gosto muito Que refletam O que eu sinto O que eu sou O que aprendi Ao longo De toda a minha vida Então é isso O álbum É o que nunca passará Foi lançado aqui Hace dois meses só E estamos fazendo Todo o trabalho Que leva Para conseguir Divulgar Toda a música Que eu tenho E que as pessoas Consigam conhecer também Quem é Indira Compositora Tem algo muito interessante aí Que vocês dois Usaram essa palavra E me chama muito a atenção Há muito tempo isso Que é essa coisa Da música latina Dependendo de com quem Tu estás falando No Brasil A pessoa pensa Numa música Que pode ser muito diferente Uma da outra Então alguém Que nasceu Nos anos 60 Como eu Que pegou A Mercedes Sosa Na virada Dos anos 70 Para os 80 Trazendo coisas Hispano-americanas Quando diz Ah, fulano canta música Latino-americana Ou latina mesmo Só latina Está pensando Em 80% De compositores argentinos Ritmos argentinos Algo uruguaio Também Chileno Violeta Por aqui Por ali Na geração anterior A minha Já bate Com essa ideia Caribenha E com essa ideia Enfim Tropical Chamemos assim Também é uma palavra Que se usou bastante E com Com as orquestras Enfim Com determinadas experiências Desse tipo Isso É muito interessante A gente ver Como lida Com essa palavra Sobretudo Porque tu estás trazendo Uma informação Que não é comum aqui A gente tem que pensar No seguinte Alguém vai brigar comigo Vamos receber Contato dos uruguaios Brabos comigo Mas o candombe uruguaio Tem claras influências De um período Em que era muito vigente A música latina Nas orquestras Nos bailes O Brasil também Está cheio disso Cheio Em vários gêneros populares Mas conhecer a fonte Conhecer a música Caribenha mesmo Se conhece muito pouco Por aqui Então acaba sendo também Uma outra função Super interessante A que tu cumpre Gosto muito de fazer Porque todas essas músicas Agora falou o candombe Eu não conhecia E agora também estou cantando Toda música em geral Eu falo que é uma expressão De uma pessoa De um movimento De uma sociedade Que nesse momento Sentia esse jeito De expressar O que estava vivendo O sujeito De ser o jeito De interpretar A vida Os acontecimentos Então toda música Tem um legado Tem uma importância Tem um momento Onde se converte Em algo central Algo Protagônico Então eu gosto De fazer toda a música Eu adoro Todos os gêneros musicais Não discrimino Não posso Porque é a história De alguma pessoa De um período De um país Então tudo Que consiga trazer E também Pegar de vocês Tomar Vai ser muito bom Porque vai crescer A cultura Vai crescer A música A arte Indira Castro Luciano De Leon Muito obrigado O que vocês quiserem dizer Para as pessoas Para encerrar Enfim Essa curta E primeira participação Aqui no Canto do Sul da Terra Eu quisiera dizer Que estou muito grata Acho que Para nós A oportunidade De mostrar Nossa música E nossa arte Para todo o Brasil Para todos vocês Que é Muito importante Então E gratitud A mensagem Que eu quero enviar E Que seguimos fazendo Não é mais um trabalho É mais Nosso modo Nosso jeito De viver Muito obrigada Que sorte a nossa Que vocês Tenham tido a generosidade De vir demonstrar Isso aqui Nós somos Felizes No Sul da Terra Porque somos gigantes Lembram? Está lá no Silvio Rodrigues Naquele mesmo trechinho Que eu citei Somos felizes Porque somos gigantes No Sul da Terra Não seríamos gigantes Se não tivéssemos Essa informação Caribenha Essa informação Feminina Essa informação Negra Essa informação Que essa excelente artista Nos traz aqui hoje O Canto do Sul da Terra Vai ficar por aqui Vai ficar escutando Um pouco mais Da Indira e do Luciano É claro Ficar por aqui Vocês sabem Nós Nos estamos vendo Até a próxima lua Com o Canto do Sul da Terra Agora não tem mais ninguém pra amar Parece que não pode nem falar Porque não faz sentido Tentar amar sem limites Alguém que não te sinta mais E é secuestrado o fogo Para me esquentar A noite Porque não faz sentido Tentar amar sem limites Alguém que não te sinta mais A noite E me perguntas E me perguntas Se amanhã Volveré A volar Como esses dias De amarnos Sin dizer Não pode Com essa história Com essa história De querer nos separar Não tem mais Agora não tem mais ninguém pra amar E ela tá com frio Cansada de toda essa soledão Não ficará esperando Parece que não pode nem falar Porque não faz sentido Tentar amar sem limites Alguém que não te sinta mais 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 Que não te sinta mais